Era uma reclamação brutal, a Valve vem atualizando o game, dando uma melhorada nisso. Já fizeram uma atualização grande referente a isso. Não é mais tão roubado, mas permanece sendo e clutch do Snowzinho. É um X1, 10 segundos pra desarmar sem defuse kit. Ele vai tentando desarmar um pouquinho, acelera em cima dele. Que round. 3K do Snow, cara. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante pra evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa, são os melhores momentos. Bora lá. Herói que contra a Pain Gaming tá valendo, é o Brasil em ação. As odds falam que a Pain é favorita nesse jogo. Mas aí a Herói que escolheu defender aqui no mapa da Vertigo. E começa com uma vantagem aqui nesse instante, né? Movimentação. Porra! Que isso! Uau! Deletados, cara. O domínio, né? A vantagem inicial era dos caras, mas o redomínio acontece, velho. Vamos que vamos. Só o Tedes agora de pé. Vambora! Bora, porra! Um a zero, Pain. Vindo na sua direção. Não, não me importa com o Frag, não, cara. Nossa senhora. Putz, que isso? Caiu a lista. Cara, esse é um dos motivos do mapa ter ficado um pouco mais CT no CS2, né, mano? A partir do momento que a Smoke pode ser aberta, criar vários plays de CT pra atrapalhar os TRs, né? É muito mais difícil dominar essa rampa. Ih, rapaz, que timing cruel também pro Cauês. Na hora que ele... E aí? Chato, viu? Como é que segue essa aí? Ó! Nossa! Esse pixel é ridículo, cara. Muito bem aproveitado. Ele desou um, matou um. Tava no crossfire também. Esse aí a gente pode fazer a contagem de quantas vezes ele vai arrebentar com a mão do parceiro. Porque já viu esse cara, já? Ele dá uns tapão assim, ó. Toda vez que ele ganha round. Você vai ver? O Dexter. O Fear tá aí no chat, cara. Vamos esperar acabar esse round aqui, eu falar. O Fear que adora Vertigo, por sinal, né? Cara, o Fear, ele... É? Ele é diferenciado na Vertigo. Assim, os mapas que ele mais gosta. Anciente, é o melhor mapa dele. Vertigo também, muito forte. Ai, cara. Tinha o terceiro cara do Bomb aqui já, né? Então vai o Lux. No momento que o Lux for plantar, eles vão pressionar a pessoa do Biguzeira, que vai ficar sozinho pra tentar se defender do avanço. E é esse o momento agora, ó. O Bigu já levou o primeiro. Não teve o plant. Parte 2 agora. Agora. O Bomb has been planted. Nice. Ai, caramba. Nice. Vamos, porra. Round da penha, galera. Bora, Luzinho. Olha lá. Mas, cara, porra, infelizmente... Ah, porra, minha posição. Que isso. Se eu falar pra vocês o que veio na minha orelha agora, vocês não acreditam, né? Ah, então. Mas, assim, né? No final do dia, é uma transmissão de um campeonato com o Batboom no nome, né? Que é uma série de aposta, mais de 18 anos. Realmente, né? Talvez pra você ouvir na televisão da casa aí, pode ser um pouco constrangedor. Aí passa a sua avó. É mais de 18 também, né? Passa a sua avó aí na sala. Fala, o que que ele falou? Agora. Uma Bang, um Lutov. Nossa, mas... Tá. Só isso? Calma. O Dexter. Agora vamos jogar sério. Pegou zero sem vida. Tentou fugir, né? Smoke se deu mal. Bora no QZ. Sobrou Lux, tá. Desceu sem barulho, mas... Meu Deus. Ai, o HP dos dois, velho. Valeu, mano. Quase. É, Dexter. Vocês salvaram a tua vida, viu? Porque você jogou igual um Bagley na B. Matou o dele, né? Perdeu. Vambora. NQZ preocupado com essa abertura. A garrafada bateu na cara do... Viu, Kikson, hein? É. Nossa, mas ele trocou de posição, ué. Tava atento ainda ali o Lux. Boa, boa abertura, Biguzeira. Dupla abate do Bigu. O plant vai ser garantido. A gente sabe do Kikson, mas agora a gente tá meio... Opa. Tá. A gente ficou bem sem casa, né? A gente não sabia se ficava pra frente, pra trás. Coach, né? Então... Eu vou analisando os pontos positivos e negativos que eu vou vendo e... Aí o cara falou aqui no chat, né? Pagando 5k do, ele narraria. Falei, ó. Talvez, hein? Aí a garganta talvez pode aguentar, hein? Tô brincando. Ai, ai. Ai, 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 ai. Mais um piso pros caras, né? O primeiro piso foi nosso, né? Então não deu... Amassado. Foi exatamente isso. Olha o Lux. Ai, cara. Mano, o Lux, ele deu um sprayzão tão bonito de M4x1 mais cedo. E agora, eu imagino que alguém deu pra ele esse M4x4, velho. Nossa, não. Esse round, não. Ai, meu Deus. Que timing também. Essa é 4, velho. Mano, ele conseguiu jogar a C4 pra dentro do bombe. Se mata o cara com a C4 ali em cima antes dele jogar ela... Nossa, tinha dado bom. O round era muito aberto pra gente. É isso. Nossa. Cara, que tristeza, hein? Mais um ponto pra herói aqui. 11 pra eles agora. A banhizinha. Ai, Bigu. Tá morto. Não só ele, mas o Cauê foi de brinde também, né? Foi tentando proteger. Tá complicado, velho. Tá muito difícil seimar pra gente. Pensar que é uma coisa e na verdade é outra. É aquele lenço ensurdecedor. Exato. Tenses já leva o primeiro. Nossa, o Lux toma muito dano no meio da Smoke. É no sufoco que ele tenta jogar. E aí acabou, mano. Uma vitória... Grande da Heroic aqui, velho. Opa. Acenoou. Leva um, leva dois. Achou que o cara voltaria pelo mesmo caminho ali, mas ele já tava mais à frente. Vitória da Heroic. Primeiro mapa, cara. Não teve ali o domínio da bola aqui da Pain. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Não sei. Olha o caos. Vamos. Ah, isso vai ficar um. Trocas não favoráveis a gente, hein? Little Mig, não assiste muitos outros FPS. Não. Por que você tem que ficar parado, cravado no lugar? Assim, tem uma parada aqui no CS, né? Nossa. Se você ficar parado, a vantagem é do TR, né? Como é que chama o termo disso? Antes disso, quando o CS2 foi implementado, era uma reclamação brutal. A Valve vem atualizando o game, dando uma melhorada nisso. Já fizeram uma atualização grande referente a isso. Não é mais tão roubado. Nossa! Mas permanece sendo e clutch do Snowzinho. É um X1, 10 segundos para desarmar sem defuse kit. Ele vai tentando desarmar um pouquinho. Acelera em cima dele. E ele... Ooooooooh! Que round 3k do Snow, cara! Um V3, round perdido. E ele... E ele... Cara, essa criança... Né? É o termo, né? O free bet. É o termo de apostas e tudo mais. É, mas é uma aposta que você tem que pagar inicialmente, né? Então não é 100% grátis, ó. Cai ali um jogador de cada lado. A PEN domina espaço desse meião. Se alguém puder ajudar ali o Snowzinho, pode dar bom ainda. Eles sabem dele, velho. Nossa, depois ele chegou. Matou o primeiro. Beleza. Nice, Snow. Ai, ai, ai. Esse duelo passa a ser quatro. Errou o tiro. Ele tá preso ainda, hein? Molotov vai tirar de posição. Não. Pode estar sozinho no round. Que segurança aqui, hein, mano? Nesse fundo. Bombe que é mais perigoso ainda. Ele não tá dando contato. Nossa, que jogada. É, vai entrar e não tem decap não, hein, Bidão. Ó, lá na mão dele. Que isso? Meu Deus! Que monstro! Snowzinho. E os gringos aqui do lado. Vamos, vamos! Bot, inclusive, que era um nome que a galera chamava, né, antigamente. Nossa. Machucou aqui, hein, Cauês, em cima da... Ai. Que bosta. Esse pique aí eu não gostei do NQZ, não, Bidão. Devagarzinho, agachado, sem informação. É, eu acho que esse primeiro... Esse é o primeiro. Vamos ver. Agora... Ih, o Bigozelo já viu. Nossa, aí. Mas aí também, tão pulante ali no cara. Aqui, aqui me ajuda, né? Ousadia e alergia, velho. Isso aí é difícil. E aí, pessoalzinho? Resolve aí, meu pássaro. Resolve aí. Já matou quatro no outro round. Mata o cinco agora. Resolve pra nós. Opa. Mata esse. Ai. Valeu. Sete de... Lá vem, de novo, hein. Ai, HE. Smokezinho de passagem, HE. Lá de longe ajuda. E de perto, Cauês derruba o primeiro. Furou, hein. Bangzinha pra furar, mas aí não seiu todo mundo. Ai. Ai. Que desastre, velho. Ah, beleza. Beleza, NQZ. Já vai subir a varanda. Nice flick, bro. Ai. Nossa, o timing de snow, velho. Já limpamos o lurker. Sabemos que a varanda tá clear. Só pode ser fundo. Ai. Quatro. E aí, vem a chegada da equipe da penha, né? Tá sozinho. Juche no point. Boa. Já acaba com ele. O Lux volta a se esconder. O tempo é o nosso favor. O Biguzeira já leva mais um. Vamos. De rodada. Vamos, pen. Vamos, vamos, vamos. Energia. Bora, bora. Mensagem da Mai. Não, a Mai falou que ela já só xingou a mãe do cara. De boa. Ó, o Biguzeira. Pega o primeiro. Boa, Bigu. Vamos embora. Maceta. 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 Tá. Já avançamos fundo. Narrei round passado já, rapaz. Já narrei vários rounds aqui. É, a gente narrou. Ó, o NQZ. Boa, moleque. 10 segundos agora. Já mudou o ângulo certinho. 7 segundos. Não vale tempo de pontar. Vale a pena contestar ele agora? Tem dinheiro, hein, mano. O cara jogou muita bomba ali também e não deixou, velho. É. Vai antecipar. Opa. Deixou que eu não derruba. Agora leva o primeiro, pega o segundo. Bom trade. Aqui acho que não para mais, hein. Aqui vai ser no... Flash? Tá, veio a Flash. Pegamos, hein. Boa. Boa um domínio. Snowzinho, mano. Nossa, mas o Teres chegou na varanda trocando tiros, hein, mano. Nossa, nossa, que isso? Biguzeira. Eu tô aqui, eu tô aqui, Bigu. Fala, eu tô aqui, porra. Esse round é inédito. Flashzinha. Ai, ai, ai. NQZ sozinha de Eagle nas mãos. Levanta. Ai, caramba. Ó. HE, ai. Opa, calma. A C4 ficou lá no meio, com oito segundos. Cara, esse split meio B, ele tá muito mais duro. Com o C4, split meio B, a C4 tem que ir escuro. Levou a Flashpoint, pau no furo. Dentre outros. Safado. Safado. Ganhou também um... Você é na roda da Tempestorm, que a gente foi campeão? Acho que sim. Em cima da Virtus Pro, numa MD5, loucura total. Pacha. Eu acho que eu não arrei, né? Tass. Não me recordo agora. Acho que a Mirage é um pouquinho mais complexa que a da T2. Olha, chegada fulminante. Pressão boa demais. Biguzeira atropelou. Vamos, porra. 11 e 8. Já guardou. Nice. Coisa linda. Tem alguns antes, assim, que o pessoal tá fazendo muito. Então, é que se o cara, se o CT não aproveitar do respawn, ele não chega junto com você, velho. Ah, sim. Você consegue passar, então, tipo, tem essa parada. Opa. Nossa, seguraram nós aqui. Seguraram, é. Pain. Default. Dominaram varanda. Executaram. Perderam. E agora, Bida? Perdemos uma exec varanda. Agora entra os Mind Games. O que fazer? Nossa. Vamos desistir da varanda? Bem, entro na mira. Mas e agora, hein? Hum, vamos. Nossa. Tá sem molotov, né? Não, não tinha. Até tinha molotov ali, não jogou. Rambushi. Rambushi. Ah. Esse é o Rambista, né? É o Rambista. Esse é o Rambista. Mais uma vez, Bidão. Aqui. Vamos ver. Mas caberia. Caso eu não tenha rolado, caberia agora. Nesse momento. Pelo jeito rolou lá dentro da minha live, lá. Vamos ver a chegada. Nossa senhora, muito devagarinho. Boa, NQZ. Opa. Na porta, alguém confere. Boa, trade. Ó, é agora, hein? Ó. Vamo. Boa. Maluco, NQZ. Esse pá salvou nós, hein? Bombe B nosso. Tem um... Um jogador nosso chegando base TR agora. Lux. Ai, ai, ai. Meu Deus. Maluco. Ele saiu correndo, fez barulho. E viu a sombra? Vazou a sombra. Vazou, velho. Ele tinha muita bomba ainda. Eu quero a NUK. Mano, a gente era um guarda-armas aqui, velho. Perdei uma DLP do NQZ que tava impactante aqui. Vai tentar pegar ela ali com o caô esse. Bora, caralho. Qualquer coisa, pelo amor de Deus. Pegabang. Só piscou. O que é isso? Vivozera. Vivozera. E agora? E agora, Tese? E aí, hein? Vão cercar. Isso, Tese. Isso, Marreco. Maravilhoso. Vamos. Sobe no pé. Vai acabar o mapa. E aí, NQZ? Maravilha. Cara. Apenzuda voltou. Sofoco, pisc. É isso. Cara, imagina. Se a Pen vende isso aqui, é top 6 do campeonato. Rush A. Ih, olha o rush do Jushi. Trocação, biguzeira. E o piscimei que ela postou que ele viria de USP. Veio de P2000. E agora viram 4 contra 2 aqui. Situação complicada. E o herói que vai confirmando. Porque o outro round de pistol na NUK que é muito importante. Biguzeira não vende USP. Nossa. Pistol do herói que confirmado agora. Não deu pra gente mesmo. 1x0. Sai na frente os caras, né? Que valia a vaga na etapa... Era eliminatória. Era o jogo 1x2. Do Major. E a Pen acabou eliminando eles e foi pro 2x2. Vi um rapaz, ele perguntou se eu fiz parte da GA. Fiz não no início do projeto, mas depois quando Zeus... Com os melhores times na atualidade aqui pra competir pra quem merecia uma vaga pra jogar nos Estados Unidos. Pra morar nos Estados Unidos, né? Um ano, será que eu acho que era a proposta daquela vez. Enquanto a gente tá no mais um round pra equipe da Pen. Segundo ponto da Pen. 3x2. 3x2. Não tinha tanta expressão e aí eu acabei não voltando. Mas eu acompanhando os campeonatos assim, eu sinto falta da competitividade. Nossa, trocação franca esse round aqui, hein? Trocação franca. Quem sabe depois do Major, né? Vamos ver se... Quais mudanças vai ter no cenário brasileiro aí depois do RMR. Mano, olha esse afterplaint, véi. Olha o tempo que a gente perdeu ainda na A. 20 segundos e pode ter em qualquer lugar do mapa. Meu amigo, vai ser duro demais. Chegar somando, já levou o primeiro. Muita desvantagem, né? Roubado esse pixel, veio antes, né? É forte, véi. É, muito forte. Quem quiser assistir sobre a vitória da FURIA. A FURIA enlouqueceu e o Jamie entrou na roda. Esse é o título do vídeo. Então cola no meu YouTube aí, youtube.com.br Arroba PCMaker L. Beleza? Eu tô bem cansado, chat. Vou falar pra vocês que eu dificilmente vou aguentar fazer a próxima série do dia de hoje. É. Eu imagino que eu vou pedir arrego aqui. Tá duro. Um V5. Acabou o tempo. Ai, matar ele era tão bom, né? É. É, se você é Nutella e come Nutella, seria, né? No caso. Bom, amigo. Que isso, chat. Olha isso. Olha a pen. A penzuda. Ué? Ué? Laranja, laranja. Ai, deixa eu sentar. Do nada, velho. Que maluco. Do nada, os caras começam a fludar a laranja, velho. Tivemos várias. Modinhas. Ah, ah. Que era do Beto Chinas, Zeus, Deads. Mó galera usava. Tracinho, AA. Tivemos a moda dos jogadores com três consoantes. Bele plano. Boa, He. Toma, Pokébon. Kobe. E agora? Ai, ai, ai. Pega a informação, pega a informação. Sem se comprometer. Ai, meu pirô. Tá escondido dele, que isso? Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ah, vamo. Você pediu oito, tá entregue o oito. E agora, meus amigos, preparem-se para o baile da Pain de TR em Nanuki. E vão pro jogo. A Pain tá vencendo essa partida. Precisa de mais cinco pontinhos. Mas o pistol já não começa muito bem, velho. E aí? Minha Bang. Pode isolar ali. Não precisa doelo, não. Tá caindo um por um. A live sempre legal de ver a rapaziada aí nos seus setups. Seja no PC, seja na torradeira. Round fácil para herói, né? Round sem contestações. Será que eu consegui um pantezinho mágico nessa smoke, velho? Ó. Trocado. Opa. Vem pro HS, vem pra finalização. Round fica bom. Olha a Pain! Meus amigos! E tira, sabe da onde esse round? Sabe da onde a Pain tirou esse round, cara? Da onde? Do meio do bolso, velho. E eu prefiro ficar de pé. É uma opção também, né? De pé. Opção, opção. E ó, opção também é botar os nozinhos pra macetar os gringos aí. Abre caminho pra gente. Mais um round pra Dona Penzuda. E aí, tira essa Alpe, velho. Nice demais! 11x7 pro Brasil. Vamos! 11x7 pra Dona Penz. É. Então não tá correndo nenhum risco, velho. Quebra do Lux ali, velho. Nossa, já tem um coxinha. Onde é o Dexter? Acredou o round. Aí pegou do passageiro. Pelo celular aí. Pede esse round, tem que fazer problema. Ai, 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 ai. Toma! O NQZ aproveitou o H&B Utilizou o CT O Tracer Dos tiros pra arregaçar com o Dexter 5x4 Vamos pro Secret aqui Opa, mais uma! Vem na mira do NQZ Cara, juntou o boneco agora Pra finalizar sem costinha Sem muita firula Travamos o duto Não desce mais duto Secret era Fora tava clear Nossa, NQZ Excelente round É o nome do round Só pode vir rampa Por isso que já tão limpando rampa aqui Duto é nosso, miolo também é nosso Tem um costinha Então 12, 14 entres Pra equipe da PEN em 19 rounds Porra Forte, NQZ aí TESIS TESIS Já está em posição aqui agora Atenção Brasil Sem smoke Tem molotov Tem mole Mais uma mole Smoke do outro lado Caio TESIS Vai caindo mais um Capricho Quatro contra três TESIS Já caiu mais um TESIS 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 Mais um É o JUSH Contra o mundo Ele preocupado com as costas E a PEN De virada Vai trazendo a vitória É o baile da PEN Na noite de hoje Olá Eu avisei Herói que mamou Tem JUSH Parte pra cima Pouco tempo no relógio Vai se aproximando Já não tem defesa e kit Já mamou Já foi pro chão E o Brasil Continua com tudo Não é Bet Von Dasha Herói que pode garantir Vaga pra ir pro Brasil Mas o Brasil Continua garantindo Vitória Em cima dos estrangeiros E aí Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui Pra você analisar Pausa o vídeo Caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like aqui embaixo É muito importante pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui